Ele transportou os adolescentes ainda vivos e eles foram levados para o local onde foram encontrados e ali foram assassinados com disparos de arma de fogo e há indícios também de que eles foram torturados antes de serem mortos. Então eles foram mortos no local onde nós os encontramos enterrados. Pelo que nós apuramos até agora, eles foram obrigados a cavar a própria cova e foram assassinados no local onde nós encontramos os corpos. Foi a apreensão desse carro suspeito e de pronto a gente já detectou que havia sangue nas partes desse carro, nas portas, na tampa traseira, dentro do veículo. Eles tentaram limpar o carro, mas a perícia criminal conseguiu detectar que havia sangue. Havendo sangue, conseguimos detectar que era sangue humano que estava naquele carro. E ainda esperamos o exame de DNA, mas temos quase que absoluta certeza que se trata do sangue dos adolescentes que foram assassinados. E depois de serem assassinados, como os criminosos estavam com as mãos sujas de sangue, acabaram sujando o veículo. Ele vai responder até agora por esse triplo homicídio, junto com os outros elementos que foram presos até agora. E vão responder também por ocultação de cadáver e tortura, a depender do que for apurado no final da investigação.